Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Prontos para a dica de hoje. Olha isso aqui que eu preparei para estar mostrando para vocês um lacinho muito fofo, gente. Super leve, fácil de fazer e rápido. Uma ótima opção para parzinho. Está na colega. Já estou aqui dividindo com vocês essa dica, tá? E vou mostrar agora para vocês todo o processo do passo a passo e o material necessário para poder fazer esse lacinho. Então, vem comigo. Mas antes, você deixa o seu joinha, ativa o sininho, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo se você gostar. Então, vamos lá? Agora o assunto vai ficar sério, hein? Para fazer esse laço aqui, a medida dele final é de 8 centímetros, levíssimo. Olha que linda, não é? Nem etiquetei, vou etiquetar no final. Nós vamos precisar de fita número 2, aqui eu estou usando a da Sinimbulkend. 2 pedacinhos para cada lado serão um total de 4, de 23 centímetros da fita número 5. O biquinho de pato 5,5, já está encapado, já coloquei borrachinha, só faltou a etiquetinha, tá? E essa etiquetinha aqui que eu vou estar usando é a 1,5 por 1, que é da Cirepublica, é a mínima. E aqui, ó, a lonita, eu já deixei cortada para adiantar. Eu fiz ela, já selei também. Eu usei esse gabarito aqui de 14 centímetros. E essa lonita aqui de granulado, gente, essa maravilhosa aqui, você encontra na Claudinha Fits. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você ir lá conferir todo mais material que ela tem lá no site dela. Tem lojinha na Shopee e o atendimento no WhatsApp, tá? Então, vamos lá, que não é difícil. Eu vou fazer o Amora com vocês. Aqui minhas pontas já estão seladas. Eu vou dobrar e vou fazer a marcação aqui, ó, bem no meio. Feito isso aqui, eu viro o alfinete para baixo, trago aqui. E eu tenho dificuldade com a Amora, então você faz isso aqui, ó. Pega a pontinha, tá? Vou fazer o mesmo do lado de cá, ó. Vou marcar. Vamos lá, alfinete. Eu vou pegar essa pontinha aqui. Vou fazer isso aqui. Tá? Ali. Essa marcação aqui, a gente vai fazer uma gravata assim, ó. Vai trazer ponta sobre ponta. Ela vai vir por cima. Olha lá. Aí você vai pegar o alfinete, vai centralizar. Essa marcação vai fazer com que você não se perca. Feito isso, você vai conferir se o alfinete está no meio. Conferiu? Agora nós vamos jogar. Maririnha, uma fita só, sim, gente. A lonita, ela vai dar sustentabilidade. Ela vai fazer ficar bem encorpado. Então, não precisa se preocupar, ó. Já montei esse Amora. Agora, vou fazer o outro igualzinho. Eu vou pegar, vou jogar a marcação aqui por cima, trazendo aqui, ó. Seguindo e respeitando, tá? Ó. Feito isso, vou fazer aqui, tá no meio. Agora eu trago esse alfinete aqui. Seguro, puxo a parte de baixo para cima. Então, os dois laços ficaram iguaizinhos ali. Só que quando você vira, ele fica o certo, que é o oposto. Isso aqui, eu vou dar os pontinhos. Vamos começar por essa parte aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou fechar. Vou puxar. Ali, ó. E vou voltar. Voltar. Eu tô usando a linha de pipa e ela endurece o alinhavo, me dando mais segurança para fazer o acabamento. Agora eu corto e já está prontinho. Aí eu vou para o segundo laço, assim, ó. Um, dois, fazer a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí eu vou puxar, tá? Puxo a agulha, ficando direitinho. E vou voltar por dentro para o alinhavo ficar certinho. Ó, agora eu vou cortar a linha. E está prontinho o outro lado, tá? Agora, com os dois lados prontinhos, gente, eu vou colar com a cola quente. Então, eu vou passar a cola quente para poder unir os dois e vou deixar voltar a consistência. Se você quiser costurar também, direto, se você está acostumado a trabalhar assim, pode costurar também. Então, eu não. Eu vou colar com a cola quente, eu vou deixar ele aqui, de ladinho, secando. Enquanto isso, eu vou fazer o lacinho com a fita número dois, que é esse fofinho aqui. Esse gabarito aqui, você acha lá na Mimos da DMDF, tá? Eu vou fazer o cruzado com pontas. Eu coloco desse jeitinho aqui no gabarito. Agora, eu vou cortar a fita. Aí, agora, nós vamos dar quatro pontinhos. Três, eu vou dar nessa parte do encontro, começando por cima, ó. Um, dois, três e quatro. Eu começo por cima e termino por cima, tá vendo? Aí, eu vou tirar do gabarito. Agora, eu vou puxar, fechando e vou voltar por dentro para fazer o ponto invisível. Aí, eu vou selar as pontinhas com isqueiro. Deixa eu só diminuir esse aqui, que tá um pouquinho grande. Agora, eu vou selar com a parte azul da chama. E vou fazer o acabamento, gente. Esse acabamento aqui, ele é feito com a fita número dois. Eu vou passar cola quente. Vou colocar a pontinha nessa posição de cima para baixo, pela parte de trás do lacinho. Vou virar aqui, eu vou rodar a fita para dar uma torcidinha, tá vendo? Para poder diminuir, que o ideal mesmo é fazer com a fita número um, ou dobrar a fita. Mas, torcendo desse jeitinho, fica bonitinho. Vou selar e vou passar cola quente. E prontinho, gente. O lacinho já tá pronto. Nós vamos adaptar os dois, tá? Ó. Fica muito fofinho, bem pequenininho. Agora, eu vou fazer o acabamento na loneta. Vou passar cola quente. E vou montar o laço. Vou puxar as pontas para o meio. Para onde eu passei a cola quente. Ali, ó. Uma sobre a outra. E vou adaptar no laço. Então, eu vou passar cola quente no laço. E vou colocar o lacinho de loneta. Bem centralizado, tá? Agora, eu dou aquela ajeitadinha. Vou virar para fazer o acabamento com a fita número dois. Então, eu vou pegar a cola quente. Vou pegar a fita número dois. Vou posicionar aqui. Vou dar a primeira volta. E sempre observando para ver se não virou, tá? A fita do laço. Agora, eu vou passar mais cola quente para adaptar o biquinho de pato. Cinco e meio. Vou posicionar o biquinho de pato aqui. Apertar bem. Agora, eu vou passar a fita número dois por dentro. Vou virar para dar a última voltinha, tá? Então, ó. Vou cortar. Deixando um pedacinho para finalizar bem dentro do biquinho de pato. Vou selar. Passar cola quente aqui e aqui. Agora, eu abro o biquinho de pato. Coloco esse pedacinho aqui. Coloco esse acabamento. É muito importante você colar sempre a borrachinha anteriormente para ela poder secar, tá? Para poder não grudar no bico de pato. E vamos adaptar os lacinhos. Agora, eu vou pegar, vou passar a cola quente nas partes das laterais. Essa é a parte de trás do laço. E vou centralizar para poder adaptar ele no laço, ó. Eu coloco o dedo por dentro aqui, bem no meio. Deu aquela apertada para a cola aderir legal. O mesmo eu vou fazer do outro lado. Vou passar novamente, cola na lateral. Vou centralizar. Vou colocar na posição e apertar para a cola pegar. Agora, eu vou dar aquela arrumadinha. E está prontinho, gente. Olha que lindo. Falei para vocês que era fácil. Agora, vamos colocar a etiquetinha. Importante que a etiquetinha é um biquinho de pato virado para cada lado. Então, eu vou passar a cola quente aqui. Aqui. E agora, eu vou posicionar as etiquetinhas. Essa etiquetinha, ela dá um acabamento final muito fofo, gente. Ela é a mini etiquetinha de citinho. Eu só tenho trabalhado mais com ela. Acho que é costume mesmo, cara. Eu acho muito fofinha. Vou dar uma seladinha para a etiqueta pegar bem. E prontinho. Está aqui mais uma super dica. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante. Que vocês vendam muito. Sugestão de preço. Gente, menos de R$24,00 não dá. São dois lacinhos maravilhosos. Eu vou estar vendendo a R$25,00 o parzinho. Está aqui essa super dica. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.